Esse é o Padre Deon, no qual nós celebramos esse dia 14 de março. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém! Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coriésio, Percor Maria, nesse dia 14 de março de 2024. Nós estamos na quarta semana aí do nosso tempo, aí da nossa quaresma. 14 de março é uma data muito especial para nós deonianos, para nós que somos aí seguidores de Padre Deon, nós somos deonianos, eu sou de uma congregação, eu sou de uma ordem religiosa, os deonianos, o Sagrado Coração de Jesus, por isso que eu trago no meu peito sempre essa cruz maravilhosa, que desde que eu recebi ela no propedeutico, eu não tirei ela mais do meu peito e não consigo andar sem ela mais, que é a cruz do Sagrado Coração de Jesus. E hoje é dia do nosso fundador. 14 de março é o dia do nascimento do nosso fundador, do nosso inspirador, daquele que fundou a congregação. E para nós, deonianos, para nós, Padre Deon, ele é de fato aqui um santo. Mesmo que ele não é proclamado nos altares, mesmo que por causa que ele escreveu muitas coisas na época dele como verdade, hoje ele é julgado por aquilo que ele escreveu aí no século passado, mas hoje ele é julgado hoje aqui porque dizem que ele foi antissemita. Mas na época, na época mesmo, de fato, ali tinha uma outra mentalidade, um outro jeito de pensar e ele era um homem das causas sociais, era um homem que dizia que se as injustiças deste mundo, as injustiças deste mundo, não forem pecado, então não existe mais pecado. Se as injustiças deste mundo... Eu aqui no Teoses, eu fiz uma opção de não citar nada de política, de não citar nada aqui de coisas que vai num direcionamento político, né? Mas o meu fundador, ele era um homem, se ele estivesse aqui hoje, vivo, ele não ia aceitar muita coisa que se vê aí, muita coisa que se defende hoje na igreja, de uma teologia hoje totalmente libertária, de uma teologia hoje que tem todos os viés errados. Padre Deon, ele tinha na mão a Bíblia, a Palavra de Deus. Ele não somente era ali um homem das causas sociais, mas também era um homem extremamente espiritual. Você que luta pelas causas espirituais, nota 10 para você, nota 10. Isso mesmo, causas espirituais, causas sociais, as pessoas estão passando fome, as pessoas têm um tanto de coisa. Mas só viver disso, isso daí é assistencialismo. Só viver disso é assistencialismo. E cadê a parte espiritual? Cadê a parte de sacrificar a vida, de doar a vida? Padre Deon era um homem místico, era um homem de oração, um homem de rosário, de adoração. Se você pega toda a espiritualidade do sagrado coração de Jesus, aquilo que nós temos que adorar, Jesus todos os dias, meia hora em silêncio, quando ele fala de celebrar a missa todos os dias. E depois, então, sair da sacristia e fazer do nosso apostolado aqui, simplesmente uma consequência daquilo que eu vivi com Jesus. Mas hoje, Jesus hoje não vale nada, a adoração não vale nada, as coisas não valem nada, nós vamos só nas causas sociais. Aí, então, sabe como nós chamamos isso? Nós chamamos de mente revolucionária, que quer fazer o paraíso aqui na Terra. Uma coisa é você aliviar o sofrimento dos mais pobres, os necessitados, e mostrar para eles depois o céu e a eternidade. Uma coisa é você querer fazer o paraíso aqui. Padre Deon, ele não queria fazer o paraíso aqui, de jeito nenhum. Ele queria implantar aqui, e começar aqui o reino do Sagrado Coração de Jesus. Um homem social, mas ao mesmo tempo um homem místico, um homem espiritual. Esse é o fundador da congregação do Sagrado Coração de Jesus, que eu indignamente faço parte. Não sei como é que a congregação ainda me aceita. não sei de tão medíocre, de tão baixo que eu sou, de tão pecador que eu sou. Quando eu leio a história do meu fundador, quando eu leio as causas do meu fundador, quando eu leio a espiritualidade da congregação, eu falo, eu fico com vergonha de mim mesmo. Como eu sou baixo, como eu sou pequeno, e como eu tenho que mudar a minha vida. Esse é o Padre Deon, no qual nós celebramos este dia 14 de março. Pela intercessão de São Xabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, e Santa Teresinha, do Menino Jesus e o meu fundador, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.